O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O texto prevê 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. E ainda turbina o fundo que vai financiar as eleições municipais do ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê zerar o déficit público no ano que vem. Hoje, a estimativa é de que o gasto anual primário da União esteja a 100 bilhões de reais, maior do que a arrecadação federal. A LDO, entretanto, traz uma série de dispositivos que fortalecem a atuação do Congresso para o ano que vem. Entre eles, a previsão de que o Legislativo direcione até 49 bilhões de reais em emendas parlamentares. A maior parte deste dinheiro, inclusive, é impositiva. Ou seja, o governo precisa executar. A LDO ainda traz um calendário que define as datas limite para a liberação dos recursos e determina que, caso o Planalto decida congelar as emendas parlamentares não impositivas, precisará represar o mesmo montante dos investimentos escolhidos pelo próprio governo. Se tiver contingenciamento do orçamento, vai ser equânime. Vai contingenciar nos investimentos do governo, no PAC, mas também vai contingenciar nas emendas de um para um. Esse foi o grande acordo. Para resguardar, inclusive, as nossas conquistas com relação às emendas parlamentares. A expectativa de interlocutores do Planalto é de que esses dois dispositivos, o calendário às emendas e a proporcionalidade no contingenciamento, sejam vetados pelo presidente Lula. O texto estima ainda 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral no ano que vem. 150% a mais do que na eleição municipal de 2020. A oposição ao governo ainda conseguiu emplacar de última hora um destaque à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que proíbe o financiamento de ações contra o que o texto chama de família tradicional. Essa emenda também impede a promoção direta ou indireta da ocupação de propriedades rurais privadas. Emenda de eficácia zero, porque nada que está nessa emenda é permitido no ordenamento jurídico brasileiro. Por ser de eficácia zero, por não ter relação de coerência com a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou com a Lei Orçamentária ou com a realidade ou com o mundo real, então é por óbvio que a emenda vai ser vetada.